Sim, minha gente, continuando aqui, ainda no capítulo 5, né, vamos falar de simetria. E essa simetria, ela acontece em relação ao eixo X, ela acontece em relação ao eixo Y, acontece em relação à origem. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que é isso na prática, certo? Antes disso, o seguinte, preste atenção. Por exemplo, quando a simetria está sendo pedida em relação ao eixo X, você vai manter o valor da abcissa e vai multiplicar o valor da ordenada por menos 1. O que é que isso quer dizer? Que o X vai se manter, vai continuar o mesmo e você vai trocar o sinal do Y, ou seja, do segundo elemento. Por quê? Quando eu falo multiplicar por menos 1, é o mesmo que trocar o sinal. Na prática é justamente trocar o sinal. Por exemplo, se o ponto A for 4 e 5, o simétrico desse ponto A, vamos supor que seja a linha, o que você vai fazer? Você vai seguir isso aqui, porque eu quero em relação ao X, em relação ao eixo X. Você vai manter o valor da abcissa, ou seja, você vai manter o primeiro, você vai manter o 4, certo? O 4 será mantido e você vai trocar o sinal do segundo, que é o quê? A ordenada. Então, como era 5, se torna menos 5. Vamos para outro exemplo. O ponto B, se o ponto B for menos 1 e menos 3, certo? Vamos chamar de ponto simétrico de B' B', e é o que eu disse, vamos manter o primeiro e trocar o sinal do segundo. Na prática é isso, mantém o X e troca o sinal do Y. Então, o menos 1 vai continuar. E esse menos 3 vai virar mais 3. Lembrando que o número sem sinal já é positivo, viu? Não esqueçam disso, certo? Pronto, isso aí é a simetria em relação ao eixo X. É como se a figura simétrica fosse ficar, por exemplo, o desenho original na parte de cima do eixo X. Esse simétrico ficará abaixo do eixo X, certo, gente? Vamos lá. E como é a simetria em relação ao eixo Y? É o contrário disso aqui que eu disse. Você vai manter o valor da ordenada, ou seja, você vai manter o sinal do Y, e vai trocar o sinal da abscissa, ou seja, você vai trocar o sinal do X, do valor de X, certo? Quando eu falo multiplicar por menos 1, eu estou me referindo a trocar o sinal. Não esqueçam disso. Multiplicar por menos 1 é simplesmente isso. Exemplos. Vou botar aqui o ponto D, 4 e menos 2, certo? O simétrico desse ponto D eu vou chamar de D'. E foi o que eu disse. Você vai, aqui é o contrário, aqui eu troquei o sinal do segundo, agora eu vou trocar o sinal do primeiro, porque eu vou manter a ordenada, ou seja, o Y, ele vai ser mantido, e eu vou trocar o sinal, porque multiplicar por menos 1 é trocar o sinal do valor da abscissa, que é o primeiro elemento do par ordenado, que corresponde ao que é marcado no eixo X. Então, aqui, vamos mudar de 4 para menos 4, e o valor da ordenada, que é menos 2, continua menos 2, não sofre nenhuma mudança, porque a gente tem que manter o valor da ordenada, é o contrário daquele. Vou botar aqui o ponto E, ponto E menos 7 e 4, tá? E vamos chamar de simétrico do ponto E, o ponto E linha. A gente vai manter o valor da ordenada, ou seja, o segundo elemento vai ser mantido, certo? E a gente vai trocar o sinal só do primeiro, que é o da abscissa. Então, esse menos 7 vai virar 7 positivo, e o 4 continua, pronto. Isso é a simetria em relação ao eixo Y, e temos também a simetria em relação à origem. Nesse caso, a gente vai trocar o sinal dos dois, viu, gente? Deve-se multiplicar o valor da abscissa e também da ordenada por menos 1. Ou seja, teremos que trocar o sinal de tudo. Se o ponto F corresponde a 8 e 10, o simétrico dele, F linha, vai ficar menos 8 e menos 10. Nesse caso, a gente tem que trocar o sinal dos dois, certo, gente? O ponto M é menos 9 e 6. Como é que vai ser o simétrico em relação à origem? Qual vai ser o ponto simétrico de M em relação à origem do plano cartesiano? Vamos chamar de M linha. E aí a gente sabe que a gente tem que trocar o sinal dos dois. O menos 9 vira mais 9, e o mais 6 vira menos 6, certo? A troca de sinal é das duas coisas, tanto da abscissa quanto da ordenada, certo? Em relação, só fazendo um resumizinho, que eu sempre faço isso, existem três simetrias nesse assunto. A simetria em relação ao eixo X, a simetria em relação ao eixo Y e a simetria em relação à origem, certo? Nessa simetria em relação ao eixo X, você mantém o valor do primeiro elemento e troca o sinal do segundo. Mantenha o 4, mas troca o sinal do 5, fica menos 5. Aqui no ponto B, mantivemos o menos 1 e trocamos o sinal do menos 3, que ficou mais 3. Em relação ao eixo Y, você vai manter o valor da ordenada e vai multiplicar o valor da abscissa por menos 1. Em resumo, o segundo elemento se mantém igual e você troca o sinal só do primeiro. Observe. Ponto D, o 4 virou menos 4, mas o menos 2 se manteve idêntico. Em relação ao ponto E, o menos 7 virou mais 7, mas o 4 continua igual. Então, em relação ao eixo Y, só muda o sinal da abscissa, certo? Ou seja, do primeiro elemento do par ordenado. Em relação à origem, a gente muda o sinal dos dois, é muito mais tranquilo. Agora aqui, para você não ficar só no campo da abstração, não ficar muito abstrato, eu vou mostrar como é que eu vou cobrar. Vamos lá. Aqui eu só quis dizer a vocês quais são os quadrantes do plano cartesiano. E aí a gente tem aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Olha como é o giro dos quadrantes no sentido anti-horário, certo? No primeiro quadrante, os dois termos são positivos, positivo e positivo, que deve ser o seguinte. Que tanto X quanto Y são positivos. Esse mesmo quadrante é o quadrante de todo mundo positivo. No segundo quadrante, o primeiro elemento é negativo e o segundo é positivo, certo? No terceiro quadrante, os dois são negativos. Tanto X quanto Y. E no quarto quadrante, vai ficar o seguinte, o X positivo e o Y negativo. Então, esses são os sinais dos números dos quadrantes, tá? Mas, isso aqui a gente já viu na prática, né? Se a gente sabe que essa parte é a parte positiva de X, a gente sabe que essa parte é negativa de X. A gente sabe que a parte de cima aqui do Y ficam os positivos e a parte de baixo ficam os negativos. Não deve ser difícil, porque é a origem do plano cartesiano. Aqui, tá? E aí, a gente vê os sinais, né? Tranquilo, tranquilo mesmo. No primeiro quadrante, os dois são positivos. No segundo quadrante, o primeiro é negativo e o segundo é positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, o primeiro elemento é positivo e o segundo elemento é negativo, certo? Isso por causa do eixo, da parte que é positiva, da parte que é negativa, tranquilo. Mas, o que eu tava mais assim com vontade de fazer e de explicar a vocês é a simetria na prática, né? Então, aqui é o seguinte, aqui eu tenho vários pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Eu quero, inicialmente, que a gente marque esses pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Começando pelo ponto A, que tem a abcissa 4 e a ordenada 3, né? Ou seja, X aqui e Y aqui. Vamos marcar. Esse 4 é positivo, fica desse lado. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Lembrando que vocês vão fazer com a régua. 4 aqui. Pronto. E a ordenada é 3. Positivo, esse 3 fica em cima. 1, 2, 3. Bota o 3 aí pra ficar organizado. Essa numeração nem é obrigatória, eu boto pra gente se situar, certo? E aí, a gente vai ligar esse 4, esse 3, com aquelas linhas tracejadas, pontilhadas, como vocês quiserem dizer. E a gente liga aqui e fecha aqui. Aqui é o ponto A. Ponto B, 4 e 5. Ora, vai manter o 4. Faz só pegar a ordenada de 5. Só mudou a ordenada. 1. A abcissa 4 já tá aqui marcada. Não precisa marcar de novo por cima, não existe isso. E o 5 e Y aqui em cima. Se aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Aí, eu vou também ligar esse 4 pra esse 5. Então, eu continuo. Aproveito esse ligamentozinho aqui, ó. Prolongo aqui até chegar na direção do 5. E aí, venho com 5, ligo, ligo, ligo até chegar aqui. Esse ponto aqui. É ponto B. Ponto C, 2 e 5. O primeiro elemento é a abcissa, que é X. O segundo elemento é a ordenada, que é Y. E aí, a gente vai ligar. Vamos marcar o 2, né? Aqui, ó. Bom, se aqui é 4, o que tá antes é 3. O que tá antes do 3 é 2. Então, aqui é 2. Aqui é 2. Aqui é 1, né, gente? Aqui é 1. Então, 2 vai ser ligado pro 5. O 5 é de Y. O 5 tá aqui, ó. Pra você fazer isso, ó. Aqui é o ponto C. 2 e X, 5 e Y. E agora, finalmente, o ponto D. 2 e 3. Ah, que bom. Vamos aproveitar o 2, que já tá marcado aqui. Já tá tudo marcado, na verdade. É 2 e 3, ó. O 2 tá aqui, o 3 tá aqui. Já tá ligado. Só precisa botar o ponto aqui. Ou viram aqui? O 2 com 3. Já tava marcado praticamente. Se eu precisar botar o ponto, esse aqui é o ponto D. Certo? Pronto. Fizemos aí no plano cartesiano. Marcamos os pontos A, B, C e D. Agora, eu quero que a gente... Que vocês, juntamente comigo, liguem esses pontos. Ó. Se ligarmos os pontos... Vamos fazer, tipo, um quadradinho, né, gente? Quadrado. É, um quadrado. Fizemos um quadrado. Olha só. Fizemos um quadrado. Ótimo. Mas sabe o que eu quero aqui nessa questão, gente? Eu quero... Eu quero a simetria desse quadrado em relação à origem. Em relação à origem. Eu quero isso. Como é que nós faremos? Expliquei. Neste instante, os casos de simetria. E disse a vocês o seguinte. Tinha simetria em relação a X, em relação a Y, em relação à origem. Aqui eu quero em relação à origem. Em relação à origem, a gente vai trocar o sinal dos dois elementos do par. São pares ordenados. Onde o primeiro é abcissa, o segundo é ordenada. Ou seja, o primeiro corresponde a X, o segundo corresponde a Y. Mas como eu quero... É o seguinte. A gente vai desenhar um outro quadradinho desse, né? Com os pontos simétricos. Tipo, de A, A linha, de B, B linha, de C, C linha, de D, D linha. E a gente vai formar aqui. Aqui nessa parte. Porque em relação à origem, né? Foi na direção do que estava. Então, vai aparecer aqui. Vai aparecer um outro quadrado aqui, simétrico a esse. Certo? É isso que eu quero que vocês saibam fazer. Como eu estou pedindo em relação à origem, vai trocar o sinal dos dois. Esse A, que é 4 e 3. Na verdade, o simétrico dele vai ser A linha. Vai ser menos 4 e menos 3. Porque eu expliquei na instante que em relação à origem, a gente tem que trocar o sinal dos dois. O B vai ser B linha, vai ser menos 4 e menos 5. O de C vai ser C linha, vai ser menos 2 e menos 5. E o de D vai ser D linha, menos 2 e menos 3. E a gente vai marcar esses pontos. A linha, B linha, C linha, D linha, que são justamente os pontos simétricos em relação a esse A, B, C, D, que é o D aqui em cima. Certo? Vamos construir agora esse quadrado simétrico ao quadrado A, B, C, D. Certo? Vamos lá. Menos 4 de X fica desse lado. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, menos 4. Aí, aqui, ó. Menos 3 em Y, embaixo. Lembra que aqui embaixo ficam os negativos de Y? Esse valor de Y negativo fica aqui embaixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí, eu vou ligar. Por favor, façam com a régua. Aqui. Vou chamar esse ponto de ponto A linha, tá? A linha. Aí, menos 4 e menos 5. O menos 4 se mantém o mesmo, mudou a ordenada para o menos 5. Se aqui é menos 3, aqui é menos 4, aqui é menos 5. Pronto. Vamos ligar o menos 4 para o menos 5. Aí, vamos ver se aqui já está parcialmente traçado. Vamos continuar o traço até ficar na direçãozinha do 5. Até passar um pouquinho, não tem nada a ver. Você faz isso. Pronto. Aqui é o ponto B linha. Agora, vamos para o ponto C, que é menos 2 e menos 5. O menos 2 de X, olha só. O lado, ele é negativo, é de X, né? É desse lado. Aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Menos 2 aqui, olha. Menos 2 aqui. E eu quero que você ligue ao menos 5. O menos 5 já está traçado aqui. Precisa fazer isso. É o menos 2 para ligar para o menos 5. Menos 5 está aqui. Aqui, o ponto aqui. Esse vai ser o ponto C linha. E para fechar, para fechar o nosso desenho, o que vai acontecer? Só falta marcar o ponto D. O ponto D linha, na verdade, porque o D já tracei desde o início. O D linha é menos 2 e menos 3. Perceba que o menos 2 de X está aqui, já está aqui no desenho, no plano. O menos 3 também já está aqui, ótimo. Eu teria que ligar esse menos 2 e esse menos 3, mas, na verdade, já estão ligados. Aqui, se não está ligado. Vou passar por cima para vocês verem aqui. Aqui, só precisa botar o ponto aqui. É o ponto B linha. Pronto, gente. O oposto ou simétrico de A é a linha de B. É B linha de C. Essa é a linha de D. D linha. Como eu pedi uma simetria em relação à origem, eu tenho que trocar o sinal dos dois elementos. Troquei e marquei. Agora, só falta ligar os pontos e formar mais um quadradinho, né? Que é o quadrado simétrico em relação a esse quadrado aqui, que estava no primeiro quadrante. Ó, ligando aqui. Pronto, o quadrado não está muito perfeito, mas é isso aí, certo? É um assunto bem interessante de simetria. Engraçado, gente, se fosse uma simetria em relação ao eixo X, ele ia ficar aqui. Ia ficar aqui embaixo, embaixo do eixo X. Se fosse em relação a esse Y do outro lado. Se eu tivesse desse lado, ia ficar desse. Mas como ele foi em relação à origem, olha, como se você... Ó, em relação à origem, olha isso aqui. Então, ó, ele vem certinho aqui, ó. Vem pra cá. Então, quando for em relação à origem, ele vai ficar justamente aqui. Se tiver aqui, vai vir pra cá. Se tiver aqui, vai vir pra cá, certo? É um assunto bem interessante, né? Só marcar elementos no plano cartesiano. Geralmente, fazer, traçar figuras, também é importante, né? Traçar figuras, ver qual é a figura simétrica, certo? Inclusive, na aula, eu vou pedir pra vocês um papel quadriculado. Porque o papel quadriculado, ele facilita bastante, sabe? Você usa régua, é melhor do que você tá marcando na régua. O papel quadriculado é o que eu vou querer. Por exemplo, no dia de fazer essa avaliação. Vocês vão ter que usar o papel quadriculado. Porque já tem os pontozinhos marcados. Fica bem mais fácil, bem mais interessante pra vocês. Certo? E aqui a gente encerra o capítulo 5 de matemática do sétimo ano do Colégio Oasis. Beijo e até a próxima.